Olá! Que bom que você está aqui para assistir o nosso último concerto do 28º Encontro de Músicos. Infelizmente, o nosso evento está chegando ao fim. Foram dias de muito aprendizado e crescimento musical e espiritual. Tenho certeza de que você foi abençoado e recarregou as baterias para desenvolver suas potencialidades neste novo ano. Deus continue abençoando e usando você e você continue fazendo da sua vida um hino de louvor. Neste momento, convido que você incline sua fronte para orarmos. Nosso Deus, querido e bondoso Pai, Tu és santo, digno de toda adoração e de todo louvor. Neste momento, ao encerrarmos o 28º Encontro de Músicos, Pedimos, Senhor, que Tu abençoes a cada pessoa que estará assistindo este evento. Abençoe também a cada um dos participantes e que façamos sempre da música o nosso momento de louvor e adoração ao Teu nome. Abençoe as famílias, as pessoas que estão participando. Abençoe também os instrumentistas que estarão executando neste concerto de encerramento. E que todos nós, juntos, muito em breve, estejamos louvando o Teu nome no lar eterno. Fica conosco, dá-nos a Tua bênção e a Tua paz. Oramos agradecidos no doce nome de Jesus. Amém. Para o nosso concerto de encerramento, teremos a apresentação do Grupo de Cordas da Orquestra do UNASP e solistas infantis e adolescentes. Serão apresentados três concertos de Vivaldi e um de Acolai. O professor que preparou os solistas foi o professor Adhemar Rocha, sob a regência do doutor e maestro Getro Meira de Oliveira. Assista e compartilhe com seus amigos. Agradecemos a todos pela confiança e pelo envolvimento e participação no 28º Encontro de Músicos. Deus abençoe todos vocês. Agradecemos a 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 todos vocês. a todos vocês. Agradecemos a todos vocês. a todos vocês. a todos vocês. a todos vocês. Agradecemos a todos vocês. 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 Amém. Amém.